É cura a noite e tudo e ela fica apaixonada É cura a noite e tudo e ela fica apaixonada É cura no atitude, ela fica apaixonada Desse cachota safada É cura no atitude, ela fica apaixonada Desce, cresce, 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 cresce É vapo, 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 vapo Quero ver tu aguentar, é tudo no teu rabo É vapo, 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 vapo Quero ver tu aguentar, é tudo no teu rabo Paralho, mané, que barulho doidão É o seu rico que é de anel vogação, é É cura a noite e tudo e ela fica apaixonada É cura a noite e tudo e ela fica apaixonada É cura a noite e tudo e ela fica apaixonada É cura a noite e tudo e ela fica apaixonada É cura a noite e tudo e ela fica apaixonada É cura a noite e tudo e ela fica apaixonada É vapo, 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 vapo Quero ver tu aguentar, é tudo no teu rabo É vapo, 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 vapo Quero ver tu aguentar, é tudo no teu rabo